Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, então vou mostrar para você como você faz para formar esse aparelho É bem fácil, bem simples, se gostar convido você a se inscrever no canal Antes de tudo você vai fazer o que? Você vai salvar seus arquivos, suas fotos, suas músicas, seus vídeos, vai salvar aquilo que você não pode perder Feito isso você vai fazer o seguinte, você vai rolar aqui para cima, pode acessar sua gaveta de aplicativos, pode rolar para cima Aqui nos seus aplicativos você vai procurar configurações, vai ser essa engrenagem aí, pode dar um clique nela, configurar E aqui você vai rolar para baixo aqui e vai procurar sistema, lá embaixo, sistema, dá um clique em sistema Aqui nessa próxima tela você vai clicar em avançado, dá um clique em avançado, vai aparecer essas opções para você Aí você vai clicar em opções de redefinição, pode dar um clique E aqui você vai clicar ali, apagar todos os dados, redefinição de fábrica, terceira opção, pode dar um clique Nessa próxima tela você vai clicar ali, apagar todos os dados, botão azul, pode dar um clique ali E aqui novamente, apagar todos os dados, você pode dar um clique ali Quando você clicar ali, ele vai reiniciar seu aparelho e vai fazer a formatação, restauração de fábrica Depois que ele voltar, eu vou pedir para você fazer aquela configuração básica, configuração de idioma Colocar a sua senha Wi-Fi, conta Google, certo? Igual quando você compra o celular Então, bem fácil, bem simples, se você gostou, convido você a se inscrever no canal aqui Então, até a próxima